Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E hoje, 19 detentos do presídio Ferrugem em Sinop fugiram depois de cavarem um túnel em uma das celas que dava acesso à lateral da penitenciária. As informações são de que 19 presos fugiram no começo da madrugada. Eles começaram a cavar um túnel de dentro do raio amarelo, que deu acesso à área externa do presídio Ferrugem. Na cela 5, através de um túnel, foi cavado um túnel, foi saído na lateral do muro do presídio ali. Em torno de 15 a 20 metros de túnel escavado. Os agentes prisionais só souberam da fuga no início da manhã, quando foi servido o café aos detentos. Nós começamos a fazer a contagem agora também de manhã cedo, quando o pessoal vai fazer a distribuição do café da manhã, sentiram a falta de alguns reeducandos aí e incentivou. A gente está entrando na cela para verificar o que tinha acontecido. Os 19 fugitivos já estavam condenados e ficavam numa cela com aproximadamente mais 5 detentos. A polícia técnica esteve no local para apurar os fatos. Ainda não há informação de como o túnel foi cavado. Essa semana, nossa equipe conversou com o defensor público Hugo Vilela, que mensalmente realiza vistoria no presídio. Vilela contou que a unidade tem passado por problemas. Com a reclamação da falta de água, veio a reclamação da comida, que constantemente agora tem acontecido de vir ou com pouca quantidade, ou também vindo comida azeda. Depois dessa vistoria, a direção do presídio respondeu ao defensor que a penitenciária foi projetada para receber 376 reeducandos. Mas atualmente, a população carcerária é de 669.